Hello! Seja bem-vindo a mais um vídeo do quadro O Aluno Disse, onde a gente comenta sobre os comentários que os próprios alunos fazem do curso. Se você quer deixar o seu relato, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu leio o relato de todo mundo. E sem enrolação, vamos lá para o primeiro comentário. Já completei oito décadas, ou seja, meus 80 anos. Este fato não diminui meu interesse pelo curso. Tenho disponibilidade de tempo e vou experimentar participar para tirar proveito. Muito bom! Esse é um grande exemplo a ser seguido. Afinal, não importa a sua idade, é sim possível você aprender o idioma novo. Então, não tenha isso como limitação. E como eu já disse em outro vídeo passado aqui também, quem tem mais idade tem mais paciência para poder seguir o processo que é você aprender o idioma. A geração nova, e a minha geração se inclui nisso, quer as coisas muito depressa. E o aprendizado de um idioma não é rápido assim. Você precisa seguir um processo por um tempo até começar a ver de fato o resultado. Mas é isso mesmo, não tenha a idade como um impedimento para você aprender o idioma. Se você tem 50, 60, 70 anos, não precisa ter isso como uma limitação. Não faça isso. Começa a aprender e você vai ver que em 2, 3 anos você já vai estar falando muita coisa. Vamos lá para o próximo comentário. Acho que o modelo tradicional de escola de inglês está muito batido. O mundo evoluiu, tudo está mais rápido, mais intenso, com pressa. Ninguém mais tem tempo, disposição e grana para ficar 5 anos, 2 vezes por semana, sentado numa roda, ouvindo o professor falar e tocar um disco com uma voz robótica estranha. Falta diversidade, falta inclusão e dinamismo. Claro que não é culpa dos professores. Eles apenas seguem o modelo das escolas tradicionais. fazem o trabalho deles e tentam fazer da melhor forma possível. Mas eu acho que já foi a época que era vantajoso estar numa escola tradicional de línguas. Realmente, a forma que a gente aprende mudou um pouco com a internet. Mas a minha crítica maior à escola tradicional é a questão de ser somente duas vezes por semana. Falta a questão da revisão, daquele contato diário que é preciso para você ser fluente de verdade. Então, se não, realmente vai levar muito mais tempo, vai precisar dos 5 anos e até mais se você quiser ser fluente estudando só duas vezes por semana. E sim, estudar em escola tradicional é muito mais caro, só que, claro, tem explicação, eles têm que pagar a estrutura, professores e tudo mais. Então, realmente, se torna mais caro. Só que para o aluno, não faz muito mais sentido você pagar tão mais caro assim para estudar duas vezes por semana. E o método, sim, precisa também ser mais dinâmico. Então, tudo isso é mais possível você alcançar dentro do mundo online. E mais um comentário. Olá, Gabriel. Desejo que esteja tudo certo com você. Está tudo certo comigo. Estou na jornada porque gosto de aprender no meu tempo e de forma autodidata. Acredito que o método 80-20 e as reuniões semanais vão me ajudar muito a alcançar a tão sonhada fluência. É aquela coisa, mire na lua e mesmo que erre, cairá entre as estrelas, né? Então, são os meus objetivos profissionais que me trazem aqui. Preciso urgentemente me comunicar em inglês. Conto com a sua ajuda. É isso aí. Se você precisa se comunicar urgentemente, a minha recomendação é o método 80-20 porque é o método onde você sente essa evolução mais rápido. Apesar de, sim, mesmo usando esse método, você precisar de mais de um ano ali para alcançar a fluência, ainda assim é o método onde você sente rápido essa mudança, onde você pode começar a se comunicar o mais rápido possível, né? Porque todo o seu foco vai estar sendo colocado naquilo que é realmente usado na comunicação. E se você ainda não é aluno e tem interesse em saber como funciona exatamente o método 80-20, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários. É só clicar ali, dar uma olhada no vídeo lá aí na página e se tiver alguma dúvida, pode deixar também aqui nos comentários, beleza? Por hoje é isso aí. Até o próximo vídeo.